E aí galera que gosta de viagem aí, vou mostrar aqui pra vocês aqui meu preparativo aqui pra viagem aqui e mostrar um pouco aqui a... as coisas aqui que eu tô preparando aqui pra auxiliar aí na viagem eu tenho uma régua aqui pra carregador aqui que eu instalei aqui embaixo aqui eu vou mostrar um pouco qual que é a ideia aqui desse carregador aqui eu embuti aqui o carregador do GPS que já tá aqui atualizado pelo Xande, quero agradecer aí fui lá na casa dele lá e ele me recebeu super bem lá, obrigado aí Xande e aqui tá o sistema que eu fiz aqui pra gravar aqui eu vou gravar no Moto G3 já fiz alguns vídeos aí, todos os vídeos eu fiz com esse suporte aqui e com esse mesmo celular que eu tô gravando aqui então vamos lá aqui, o que é que eu preparei aqui aqui eu coloco o conector GPS aqui nessa primeira aí eu tenho mais um adaptador aqui pra 3 carregador não vai ser necessário tá usando isso aqui mas eu vou deixar ele aqui que eu posso tá conectando ele aqui também tem uma entrada USB aqui que eu vou usar no celular e essa outra que tá sobrando aí vou até tirar essa outra aqui é o seguinte galera eu eu tenho uma criança e tem que fazer mamadeira né como pra não atrasar um pouco a viagem aí é... a gente tem aqui um... uma... uma peça aqui que auxilia a gente bastante aí na viagem todos os locais que a gente vai aí a gente usa e dá muito certo eu vou conectar aqui e... é esse aparelhinho aqui ó ele aquece a mamadeira é... é... tá até... um pouco... preto aqui mas é que aí a minha esposa fica segurando ele aqui no... no assoalho aqui acho que... acabou pegando isso aqui e... a gente ele auxilia bastante aí aí não... pra fazer a mamadeira é... a gente usa mais pra... na hora pra não parar o carro entendeu é... eu comprei aí ele importado e a gente usa bastante isso aqui e... é isso aí que eu tenho pra mostrar isso aí aqui tá o interior do carro ainda não tem mala não tem nada a cadeirinha da minha filha tá... tá aqui atrás já preparada aí pra... pra logo mais e vamos lá uma coisa que vai interessar aí pra todo mundo aí tá aqui ó o adesivo dos gardenas da BR já tá carimbado aqui o meu carro é um Fiat Punto 2008 e... é isso aí é isso aí que eu queria mostrar e esse é o meu preparativo pra... pra viagem beleza um abraço aí pra... todos aí que acompanham o meu canal e até logo mais valeu tchau 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 tchau